Oi gente, tudo bem? Desculpa gente, gripe tá indo embora. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus. Meu nome é Alessandra, pra quem não me conhece, e você está no canal Bonuti Perfumaria. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui a gente fala sobre perfumaria, troca ideia, eu passo aqui as minhas percepções, as minhas experiências, coisas novas que eu conheço, eu gosto de trazer, dividir, né? Hoje é um vídeo de unboxing do meu primeiro perfume da casa Atelier Segal Ibaruti. Gente, eu vou contar rapidinho pra vocês como que eu conheci, a caixinha tá aqui, tá gente? Eu só abri pra não alongar mais o vídeo, tá? Mas ainda não vi nada aqui, tá? É a minha primeira compra, tá? Eu já, né, tenho ouvido falar da casa já faz um tempo. Na verdade eu vou citar aqui pra vocês que eu já tinha visto no canal Perfume Nosso de Cada Dia e Um Minuto Perfumado, tá? O Perfume Nosso de Cada Dia é da Claudinha e Um Minuto Perfumado do André. Eles falam bastante de Atelier Segal Ibaruti e não faz muito tempo eu conheci o canal do Fred, o Fred Rocha, o Homem de Mil Aromas. Ele também fala de Atelier Segal Ibaruti, tá? Então assim, gente, eu já tinha me interessado bastante pela casa e é uma casa diferenciada. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, não, no Saiba Mais, na descrição do vídeo, o site, a rede social da marca, tá? Pra vocês conhecerem, pra mim o vídeo não fica longo, e vocês conhecerem um pouco da história do Atelier Segal Ibaruti, clica no link ali que vai te direcionar pro site e lá na aba Quem Somos, você clica lá e dá uma lida na história. Pra resumir aqui, Atelier Segal Ibaruti é uma casa de alta perfumaria, tá? É uma que a gente conhece como perfumaria de nicho, indie, tá? Alguns de vocês já ouviram falar em perfumaria de nicho, mas acredito que muitos, né, conheçam a perfumaria de nicho internacional. Talvez muitos de vocês aí não saibam, mas eu descobri, né, que existe esse tipo de perfumaria, a perfumaria de nicho, alta perfumaria, aqui no Brasil também. Porém, se a gente for na perfumaria de nicho lá fora, a gente vai pagar valores, aliás, que eu não tenho como pagar esses valores, tá? E aqui dentro, a gente tem, aqui dentro do Brasil, essa casa, tá? De perfumaria de nicho, alta perfumaria nacional, tá? Entrem lá, conheçam um pouco da história, é muito interessante, tá? Eu não comprei sem conhecer, tá, gente? Vou contar rapidinho. Um querido amigo, o Julinho, tá? Que também é inscrito aqui. A vida dele é muito corrida, então raramente ele aparece, tá? Mas se ele aparecer, aí aproveito pra agradecer de novo. Mas foi ele quem me mandou várias amostrinhas, tá? Aqui, eu vou até mostrar pra vocês, todas. Ao todo foram sete, já faz um tempinho que ele me mandou, então foi através dele que eu conheci alguns perfumes. É realmente uma casa muito diferenciada, tá, gente? E depois eu faço um vídeo, tudo, dando os detalhes da fragrância que eu comprei, tá? Mas dessas que ele me mandou, tem o Marrakech, Mimosa e Tonka, Jasmine Art of Scent, o Bergamot Amber, Ambré. Muito confortável. Mimosa e Tonka, eu gostei desse perfume também. Marrakech, muito bom. Tá? Mas, no meio dessas amostras que ele me mandou, dois me chamaram muito a atenção e eu fiquei com esses perfumes na cabeça e eu já tinha prometido pra mim mesma que assim que eu pudesse eu ia adquirir. Que foi Gerânio e Priprioca e o Rose de Provence. O Rose de Provence. Não sei como fala. Como dessa vez eu só podia adquirir um, eu comprei o Gerânio e Priprioca, tá? Quando a gente fala em Priprioca, você vai imaginar que é uma Priprioca que você já conhece? Não. A Priprioca aqui é diferente. A Telisa Segal Ibaruti tem um quê ali? Não é à toa, né, gente? Perfumaria de nicho, enfim. Conheçam um pouco da história. Ó, tá aqui, tô tirando da caixa, tá embaladinho, quero mostrar pra vocês. Tá? Hoje é só o unboxing mesmo, tá? A primeira compra que eu faço, ó. Muito bem embalado. Muito bem embalado. Meu Deus. Gente do céu. Olha que graça. Tava tudo bem embaladinho em plástico bolha, tá? Vou colocar aqui. Olha aqui, ó. Olha que coisa mais fofa esse aqui. Deixa eu só ver aqui, gente. Olha o que que tá escrito aqui. Felicidade é brilhar tanto que até... Felicidade é brilhar tanto que até o girassol, se esquece do sol e gira pra você. Olha, gente. Olha aqui, ó. Importante. Deixe sua fragrância descansar da viagem pelo menos três dias, pois a viagem afeta as moléculas do perfume. Quem acompanha aqui, assistiu alguns vídeos, eu já comentei sobre isso, de deixar o perfume descansar antes de começar a usar, tá? E olha só. Ateliê Segal Ibaruti, tá? Manda aqui esse comunicado aqui importante. Eu não vou ler tudo, tá? Depois eu leio, tá? Tudo certinho. Mas aqui eles destacam a importância que tem você deixar o perfume descansando, tá? Então, vamos lá. O perfume que eu comprei, como eu já falei pra vocês, foi o Geranium Pripioca. Ela me mandou outras coisinhas aqui, já mostra pra vocês, tá? Gente, olha isso. Olha o capricho, tá? Outro. Ai, gente, tão bonitinho isso aqui. Ateliê Segal Ibaruti. O diferencial, um dos diferentes dessa casa, gente, é que são produtos orgânicos, veganos. Ó, dentro do saquinho. Olha, gente. O que que esfora, gente, que o atendimento deles é sensacional. Olha aqui, ó. Geranium e Pripioca. Nem sei se vai dar pra ver de tim. Eu nem lembro, gente, de quanto. É 60ml que eu peguei. Gente, muito bom. Eu vou dar uma borrifadinha só. Eu tenho aqui, que eu mostrei pra vocês, o... a amostrinha dele, que o Julinho me mandou. Ele é muito querido, gente. Uma pessoa muito querida mesmo. Quem conhece ele sabe o que eu tô falando, tá? Eu não acabei com tudo porque eu não sabia quanto que eu ia poder comprar, né? Tem que deixar descansar, tá, gente? Isso aqui é só porque borrifar é outra vida. Gente do céu, que maravilha de perfume. Vou deixar descansar certinho, do jeito que tem que ser, tá? E vou usar e venho falar pra vocês. Lógico, eu já conheci o perfume, né? Pela amostra, mas como, né? Poder borrifar é outra vida. Enfim, tá? Tá aqui meu primeiro perfume. Gente, mandaram muita coisa aqui. Olha aqui. Gente, olha isso. Olha isso. Olha isso. Um mimo pra você. O que mais que tem aqui? Cuida de mim. Presentão. Óleo essencial. Óleo essencial. Surprise gift. Ai, gente, vamos ver o que que tem? Shalom. Alta perfumaria. Orgânica, vegana. Cuidados com a natureza. Enfim, eles mandaram aqui... Ah, eles vêm assim, eles colocam aqui a nossa história. Tem aqui um pouco. Mas igual eu falei pra vocês, entrem no site e vejam um pouquinho, tá? O cartãozinho. Ateliê Segal e Baruti. E aqui falando sobre o perfume que eu comprei, que é o Gerânio Preprioca, tá? Não vou ler tudo aqui com vocês, porque senão imagina, né? Olha, gente. Vamos ver os óleos essenciais que eles mandaram aqui, ó. Gente, muita coisa, muita coisa. Óleo de mirra. Patiuli Strong. Patiuli vem da Índia, onde é conhecido como... não sei ler. Ó, óleo de mirra. Benefícios e propriedades. Tem o laudo técnico do óleo essencial de mirra. O laudo técnico do óleo essencial de lavanda russa. Gente. Olha. Olha isso. Olha. Mandaram o difusor. Esse aqui é pros óleos essenciais. Gente. Jasmine Muti. Lavanda. Olha o óleo de mirra de Israel. Gente. Chocomus. Extrato de parfum. Gente, depois eu vou, tá? Sentir todos, tá? Com calma. E vou fazendo o vídeo deles pra vocês. Gente, olha que legal. Até o difusor pros óleos essenciais tem. Ai, que maravilha. Vamos ver aqui. Do mimo. O que que veio? Gente, é tão gostoso, né? Yasmin Solé Dumont. Combina diversas notas que descrevem mulheres apaixonadas, elegantes e que escrevem e vivem seus sonhos. Uma mistura jovial, evolvente e marcante. Vervendo des Montailles. Coleção Itália. Oh. Aqua Profumata. Gente, ela mandou a amostra desses perfumes. Estão aqui, ó. Ó. Tá aqui. Vou sentir cada um e vim contar pra vocês. Gente, que legal. Ai, eu não posso misturar, meu Deus. Deixa eu colocar aqui dentro. Gente, adorei. Adorei. Muita coisa. O Julinho já tinha me mandado uns sete amostras pra eu conhecer. Eu comprei um perfume. Eles me mandaram tanta coisa. Olha a perdição. E aqui, o que que a gente tem? E aqui, o que que a gente tem? Surprise gift. Carinho perfumado. Carinha perfumado. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Olha aqui. Mais amostra. Gente, o que que tem aqui? Olha aqui, ó. Olha isso, gente. Dark Rose. Dame de Lanouie. Rebeca 5. Rose de Provence. Ai, eu mando outro. Deixa eu ver. Água profumada. Dame de Lanouie. Rebeca 5. Com borrifador. Gente, o Julinho tinha me mandado esse daqui. Que é uma amostrinha. Aí, Ateliê Segal e Baruti me mandou com mais um combo rifador. Gente, esse perfume Rose de Provence. Meu Deus, que rosa maravilhosa tem nesse perfume. Gente. Que gostoso. Todos eles. Vai descansar como tem que descansar. Gente, adorei. Olha. Como vocês viram no começo do vídeo. Eu já tinha conhecido alguns por amostra. A casa já me chamava a atenção. Pelo que eu já tinha, né? Ouvido falar. O Julinho fez a enorme gentileza de me enviar algumas amostras. Só que eu pudesse sentir. E a gente vê realmente que é uma casa diferenciada. Que tem muita qualidade. Uma construção muito diferenciada. Eu digo o seguinte, gente. Eu vou ser bem sincera com vocês. Você tem que ter, além de apreciar a perfumaria. Você tem que ter uma certa sensibilidade e muito interesse, tá? No que você tá adquirindo. Porque eles são perfumes muito diferenciados. De todos que eu conheci aqui. Que o Julinho já tinha me mandado. E tenho certeza que esses outros, né? Que eles mandaram. Eu vou gostar muito de conhecer. A evolução dos perfumes é diferenciada. Você sente que a qualidade da matéria-prima é diferenciada. E quando você entrar ali no site. Você vai entender do porquê. Né? Que essas matérias-primas são diferenciadas. Lá eles explicam tudo muito bem detalhado, tá? Eu tô muito feliz com a minha aquisição. Muito feliz, né? Com a minha primeira compra no Atelier Segal e Baruti, tá? Gente, faz muito tempo já que eu tô querendo comprar esse perfume. Finalmente. Acho que já vai pra um ano, tá? Um ano e pouquinho. E finalmente eu consegui comprar, tá? E vale muito. Vale muito a pena. Porque quando a gente fala de uma perfumaria desse nível, né? Alta perfumaria. Uma perfumaria de nicho. E brasileira. Gente, se você aprecia perfumaria. Olha, é uma das casas que vale muito a pena conhecer. Sabe? É porque... Não tem nem muito o que falar, gente. Não tem nem muito o que falar. Tem que sentir. São realmente perfumes muito diferenciados, tá? Como eu falei. Tem que estar aberto a novas experiências olfativas. São perfumes realmente muito bons. E eu volto em outro vídeo pra falar de cada um desses perfumes. Dessas amostras, tá? Vou falar dos óleos essenciais também. Tá? E venho falar pra vocês de cada um deles. Obviamente que o primeiro que eu vou falar é o Gerânio Pripioca. Tá? Vou contar dele pra vocês porque que eu gostei tanto desse perfume. Tá? Mas eu volto com um vídeo detalhado. Gente, vou ter muita coisa boa pra falar de ateliê Segal e Baruti pra vocês. Tá? Vocês viram o unboxing. É tudo muito caprichadinho. Vem muito bem embalado. Olha a bolsinha que linda. Eu adorei os prendedorzinhos. Vou guardar isso tudo com muito carinho. Vou ler tudinho depois, tá? Com muita atenção. E eu volto pra falar pra vocês, né? Em primeiro lugar, sobre o Gerânio Pripioca. Depois, volto pra falar de todas essas amostras que eles me mandaram. Gostei. Gostei demais, tá? Já tinha gostado do que eu tinha conhecido através do Julinho. Mas, assim, a minha primeira compra me deixou muito feliz. É um atendimento excelente, tá? É VIP mesmo o atendimento. É personalizado. Você tem lá toda a atenção. Tá bom? E, gente, vale. Vale demais. Assim que descansar, eles tiverem os descansos deles todo bonitinho. Vou usar e volto pra contar tudinho pra vocês, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. O unboxing do meu primeiro perfume. A minha primeira compra da casa Atelier Cigal Ibaruti. Que eu recomendo, gente. Pesquisem. Vale a pena. Pelo menos você pesquisar pra conhecer, tá? Saber mais sobre a marca. E vai lá nos canais que eu citei. Dá uma olhadinha lá nos vídeos, tá? O pessoal lá fala muito bem dos perfumes. E depois que eu conheci esses aqui, eu entendi por que que falam tão bem dessa casa. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você já conhece Atelier Cigal Ibaruti, conta pra mim quais são os perfumes que você conhece. Tá? Eu vou gostar muito de saber. Tá bom? Gente, não esquece, tá? Deixa o seu like. Dá aquela forcinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra que você seja avisado quando um conteúdo novo for postado. Participa. A sua presença, a sua inscrição, o seu like faz toda a diferença no canal. Porque assim eu consigo trazer mais e mais coisas novas e mais conteúdo pra vocês, tá? Tem muita coisa que eu quero conhecer. Já faz tempo que quero conhecer. Tem muita coisa ainda que eu ainda não trouxe. Tem que trazer pra vocês. Mas é... O canal só consegue seguir se tiver vocês aqui ajudando. É só se inscrever. É rapidinho. Ativa o sininho lá. Aparece aí de vez em quando. Né? Interage. Deixa o seu like. Pra que possa continuar. Tá bom? Porque, gente, tudo isso que eu trago é lógico, né? São perfumes do meu interesse. São coisas que eu gosto de conhecer. Coisas que me agradam demais. E eu venho aqui dividir com vocês. E é assim, né? O canal crescendo. Eu vou poder trazer mais e mais e mais novidades perfumísticas aí pra vocês. Tá bom? Muito obrigada pra você que acompanhou até aqui. Muito obrigada ao Ateliê C.H. e Baruti pelo atendimento, pelas maravilhas que me enviaram. Eu tô muito, muito feliz já nessa minha primeira aquisição, tá? Com certeza voltarei a comprar. Gente, tchau, tchau. Até a próxima.